Eu sou jornalista com DRT, correndo atrás do diploma. Já trabalhei em alguns veículos, conexão política e pega-vox. E vendo o desserviço que a imprensa está fazendo ao cobrir a guerra em Israel, sinto vergonha da profissão. Em todo o mundo, imagens de palestinos em defesa do Hamas saltaram aos olhos. Reino Unido, Canadá, França. Os governos proibiram tais ações e a polícia foi acionada. Mas o que a extrema imprensa diz? Governos proíbem manifestações pro-Palestina. Jornalistas israelenses noticiaram a morte de 40 crianças por decapitação. Mas, para a Hidelgar de Ângel, jornalista, irmã da Azuzo Ângel, conhecida por cobrir a alta sociedade, pra ela é tudo fake news de Israel. Então eu, uma mera desconhecida, tive que ajudar a profissional de 74 anos a não espalhar mentiras. Marquei Dona Hidelgar em várias postagens do governo israelense, inclusive naquelas onde as imagens chocantes foram exibidas. Praticamente todos os veículos da grande mídia estão citando os atentados de Israel contra a Palestina. Mas quase nenhum falou da dizimação que o Hamas causou em vários kibbutzins no sul. A mídia acusa Israel por se defender. Professores universitários estão concedendo entrevistas para Globo, CNN e companhia, cobrando punições internacionais para Israel. Não citam Hamas ou Hezbollah em momento algum. Existe todo um malabarismo, um contorcionismo mental para equiparar um grupo terrorista com uma nação que apenas se defende. E se defende há milhares de anos. E quem demonstra a coragem de falar a verdade é censurado ao vivo. Um exemplo foi o que aconteceu com Marcos Susskind, brasileiro que reside em Tel Aviv. Em uma participação no canal ICL Notícias, Marcos declarou, abre aspas, O que estamos vendo é uma sanção terrorista por parte do Hamas. Eu só vi duas pessoas falando e em momento algum citaram a palavra terrorista. Isso me surpreendeu. Outra expressão que me chamou muita atenção foi Genocídio do povo palestino. Eu sou neto de pessoas assassinadas pelos nazistas. Não conheci meus avós, infelizmente. O povo judeu, antes da segunda guerra, tinha em torno de 18 milhões de pessoas. Passados 78 anos da guerra, nós ainda somos 15 milhões. Até hoje não conseguimos recuperar o número de judeus que existiam no mundo em 1939. Isso é genocídio. Vocês usam palavras que são absurdas. Vocês fazem propaganda, fazem desinformação. O que Marcos falou não se resume a este canal. A Folha de São Paulo chama os terroristas do Hamas de combatentes. Outros veículos limitam-se a chamar de grupo radical ou grupo extremista. A grande mídia não citou que deputados iranianos comemoraram os ataques do Hamas cantando morte a Israel. Guga Noblar chamou o governo de Israel de fascista. Seu papaizinho, Ricardo Noblar, escreveu para o jornal Metrópolis que Hamas ganha e governo extremista de Israel colhe sua pior derrota. A guerra em Israel trouxe à baila os antissemitas que estavam em oculto. Grande parte deles nas redações. Música 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 Obrigado.